Oiê! Gente, hoje nós vamos finalizar, né? Essa saraquia aí da segunda-feira. Bom, nós vamos... Nós vamos começar pelo vestido. Bora pintar? Olha, nós vamos preencher ela todinha com o rosa pétala, tá? Bom, vocês já entenderam, né? Vamos preencher o vestidinho todinho com o rosa pétala. Agora nós vamos dar uma assombradinha com o rosa pink, tá? Então, vamos lá. Nós vamos vir aqui. Aqui. Aqui, ó, tem o contorno, né? Da manga. Aqui. Então, a gente já vai sombriando, né? Marcando a curva do vestidinho. Aqui. Não vou te dar um lá. Tá? Mas, vêm lá pra mim. A gente já vem dando uma desfocada. Aqui a coxinha dela, tem um pedacinho do vestidinho, aqui ó, tá embaixo do chapéu, né? Agora nós vamos vir aqui, na parte de baixo. Aqui, ó, o laço tá por cima, então nós vamos dar uma sombreadinha. O aventalzinho tá por cima também, então isso aqui vai ser uma área de sombra. E a gente vem, né, sombriando. A gente já vem desfocando. Trazendo pra baixo, né, pra depois a gente fazer as preguinhas, as suguinhas, né, do vestido. Ó, traçou e vem pra baixo, ó, jogando. Agora a gente vem da barra, né, pro centro do vestido, ó, puxando. Onde nós vamos marcar as dobrinhas, né? Ó. Ó, traçou e vem da barra, né, do vestido, ó. E a gente vem das nossas doenças, né? É assim, ó. 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 Vou ter certeza que eu venho marcando Essas pincinhas já Vai ser as dobrinhas, né? A gente vê que ela é franzidinha Pega até um pouquinho de lado o pincel Olha, vem trazendo Agora, com fúrcia Nós vamos vir Dando aquela marcada, né? Nas dobras Nós vamos vir aqui, ó Deixar bem marcado aqui Se quiser usar o rosa escuro também pode, tá, gente? A gente já faz uma marcação aqui também Pouca tinta, tá, gente? Eu uso bem pouca tinta Vocês viram que vai dar nuance, ó Vai ficando... Bem definido, né? Onde tem sombra, onde tem volume Aqui nessa entradinha também nos deixa mais escurinho, ó Tira o excesso do pincel E a gente vem, ó Sinalizando, né? Se quiser usar o púrpura No lugar do fluxo, você pode Acho que vai ficar bom Às vezes não tem as cores de todas as tinta Então vocês vão ver uma mais ou menos, sabe? De cor parecida Confia em mim Confia em mim Então Tu virás o meu poder Meu servo não tem mais Não tem mais coisa eu te escolhi Eu espero que vocês estejam gostando desse trabalho Que estejam gostando, né? Eu queria ter feito essa semana Mais vezes Mas foi tão corrido pra mim, gente Que não teve como Eu até tentei, né? Mas durante a semana é meio complicado mesmo pra mim Você vê como eu comecei essa daqui Acho que foi na quarta-feira, ó Hoje é sábado Hoje que eu tô Terminando Que não deu pra pegar Bom, aqui também, ó Não tinha visto Vocês não estavam vendo, gente Mas é o mesmo jeito que fez Do lado de cá Agora que o salmão bebê Nós vamos iluminar Então nós vamos iluminar aqui E já dá uma puxadinha E a gente vem, ó Iluminando essas partes Que a gente quer A gente quer dar volume, né? Aqui também, ó Mostrar que a mãozinha dela Tá por cima Aqui, ó Ilumina Agora a gente vem pra parte da saia Saia do vestido Nós vamos iluminar aqui Aqui nós vamos dar uma Esfumaçada, né? Cladiana Aqui a gente vem fazendo as As preguinhas do vestido, né? As surzidinhas Aqui nós vamos fazer as A coisa rosa, bebê, a gente vem, ó, botando o volume. Você vê que eu ainda dou uma puxadinha, ó, com o pincel. Que maravilha, Gilmar, Gilmar, Gilmar. Eu entro na sua presença, pra receber o seu poder. Quanto mais tempo passa, meu cheiro de Deus. Vou nunca ir e já tem o meu inimigo na realção. Você vem com pouca tinta e já traçando o iluminado, tá, gente? Agora, gente, com o berinjela, nós vamos desenhar bolinhas. Como se o vestido dela fosse de bolinha, tá? Bolinhas grandes, ó. Volta aqui, volta o pincel. Vocês vêm mudando, ó. Quando vocês chegarem aqui, ó, não chega até no final, porque tem a manguinha, né? Que você liga, costura no vestidinho. O pincel que eu tô usando, gente, é o língua de vaca, tá? Eu pego um pouco a tinta. Aí nós vamos desenhando, ó. Aqui só põe meia, né? Aqui também, ó. Aqui pode deixar mais coisa, porque você tá no lugar mais clarinho, ela fica mais clara. Aqui vocês vão fazer aleatório também as bolinhas, tá, gente? Vou dar uma simulada. Vocês vão tentar? Deixa bem redondinho essas bolinhas. E aí Vocês vão fazer isso no vestidinho todo, tá, gente? vai sem salsas, é onde vocês acharam que deu fazer as bolinhas sem salsas pode variar de tamanho também, faz o tamanho que vocês quiserem já preenchemos tudo, mexendo de bolinha, agora nós vamos pintar o prato bom, agora nós vamos pintar o prato, eu vou preencher tudo com orquídea, tá gente? tudo não, menos a esponja, que está na mãozinha dela, então nós vamos contornar a esponjinha aqui, vamos preencher tudo o prato com esse orquídea olha, agora nós vamos pegar o pincel misturado no branco e nessa cor na orquídea e vamos vir dando uma iluminadinha nós vamos vir aqui, vai ficar um pouco mais claro só que a gente eu pego primeiro o orquídea, depois o branco eu peguei só branco puro porque a tinta está úmida, ele vai mesclar bem agora eu venho desfocando mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida aleluia, Cristo reviveu e entre nós vive outra vez aqui eu estou pegando o sobrão logo a gente Agora eu peguei uma jenta E venho aqui, ó Marcando esse fundo do braço Lava o pincel Aqui eu tô vindo só com o branco Não gostei desse resultado Gente, às vezes eu mudo porque Eu já tô pintando direto, sabe? Fazendo essa pintura Então às vezes tem cor que não dá certo Eu mudo Mas eu preciso de brilho nesse prato Aqui ele tem que mostrar o volume Agora aqui, ó, nós vamos insinuar a espuma Um pincelzinho bem estabeladinho E branco Ó, como se fosse espuminha, né? Que tá fazendo Deixa eu ver que vai dar uma disfarçada Aqui nessa beira Que não ficou tão certinho, né? Ó, a esponja Nós vamos usar o amarelo cádimo Vamos vir aqui, ó Jogo Pra fora, né? Da esponja Aí sem lavar o pincel Eu venho com o marfim E já venho Ó, mesclando Com esse clacadinho Vocês fazem essa transição, né? Ó, eu peguei uma isquinha do sépia E a gente vai Marcar a profundidade, né? E com o pincel grosso E o branco Eu faço isso aqui, ó Umas marcas na esponja A torneirinha agora Nós vamos preencher ela todinha De branco Preencher ela toda de branco E com o pincelzinho pequeno E o cinza lunar agora Nós vamos sombrir a torneirinha, tá? Então nós vamos vir aqui Puxa pra dentro Puxa pra dentro Vem jogando pra cá Aqui também a gente joga Assim Eu só dou uma sujadinha Agora aqui eu venho com o branco Dando volume, né? E nós vem aqui, ó E vou pra cá Seu amor Seu amor perfeito Sempre esteve Rebondado em mim E se eu passar pelo mar E se eu passar pelo mar Achar em conflito Entre o amor Pois eu sei que és aquele que me guardas Agora eu pego Agora eu pego Agora eu pego uma isca de preto Bem pouquinho Vou marcar aqui, ó O preto é muito pouco Aqui E aqui, ó Seria como se eu não tivesse saído daqui E aqui também Aqui só com o pincel sujo, tá, gente? Agora, gente, com o verde pinheiro Nós vamos insinuar Umas gotinhas Da torneira Agora eu pego o branco E dou uma luz Bem pouquinho Agora a gente preenche O sapatinho todo de preto É igual aos outros, tá, gente? Preenche ele todo de preto Agora, gente, com o branco A gente ilumina É quando o mundo forno No rosto Perguntas que estão sem respostas É quando a vitória não chega E se põe nessa derrota O que fazer O que fazer É adorar quando Deus Aqui também Agora, gente É só pintar A segunda-feira Do mesmo modo Que nós pintamos as outras Vocês vêm com o pincelzinho Chato, aparado e lixado, né? Pequeno E vem Vocês vêm pincendo, ó Ai, gente, eu dei uma pausa Por causa desse alarme Não tá Tá fácil Mas tá dando pra vocês entenderem, né? Bom O trabalho, gente Era esse Já tá pronto, né? Deixa eu acabar de pintar Aqui A segunda-feira Já tá prontinho Eu espero que vocês tenham gostado A próxima aula já é a terça-feira, né? E Não esqueçam de fazer um carinho pra mim Dá o like Se inscrevam no canal Comente com os amigos Ah, e assim que estiver pronto Bom, já tá pronta, né? Eu já vou disponibilizar pra vocês o risco Na minha página Soninha Artes E no meu grupo Soninha Artes Tintura Em geral E Bye